Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com a DLC Ira dos Druidas em Assassin's Creed Valhalla Agradeço desde já a companhia de vocês, caras tem sido maravilhoso fazer esse conteúdo pra vocês Vocês tem assistido, tem comentado, tem criticado, tem falado muitas coisas Velho, tudo o que você põe aqui é aproveitável, muito obrigado, muito obrigado Fico muito feliz pela interação de vocês Pessoal, é o seguinte, neste vídeo eu quero mostrar pra vocês o que eu acredito ser a última missão do Arco do Comércio Como vocês sabem, nessa DLC nós temos três caminhos Que um é o Arco dos Filhos de Dano O outro é o Arco do Rei Flancina E depois o Arco do Comércio junto com a Azara Nós já mostramos tudo aqui pra vocês dos dois Arcos anteriores E agora só falta concluir o Arco do Comércio E você vai conseguir isso quando você deixar a reputação de Dublin no último nível, nível 5 Quando você fizer isso, a missão que tá marcada ali em cima, ó, olho por olho, vai tá disponível Não fiz ela ainda, não sei o que nos espera Já deixa o seu like e vem comigo, bora lá Bom dia, Azara Está tudo bem com você? Sim Não Você vai tá bem quando aquele desgraçado estiver morto e pendurado como uma salsicha Acho que sei de quem está falando Constantinos veio pra Irlanda Ontem à noite o barco dele atracou na Bahia Eu trarei a cabeça dele Eu agradeço a sua oferta, Eivor Mas não é necessário Ele é uma ameaça aos nossos negócios, não? Vou proteger meus interesses e prestar um serviço à minha sócia Muito bem Mas não me prive da minha vingança Traga ele vivo pra mim Caramba, ok Outra hora Tá Encontre e capture Constantinos O barco dele está na Bahia de Dublin Então fica... Ali? Não, não é no porto, né, mano? Fica entre Dublin e a Abadia de Lambay Então vamos dar uma olhada aqui Abadia de Lambay Abadia de Lambay Ok, então deve ficar aqui, será? Vamos dar uma olhada? E os conteúdos estão acabando, pessoal Os conteúdos da DLC estão acabando Mas As lives não Tenham certeza disso Com certeza nós vamos Fazer ainda a DLC Umas duas, três vezes em live Limpar mapa Vai ser divertido Não fiquem tristes E logo tem a A última DLC Última não, né? A gente não sabe As Más línguas Ou boas línguas, né? Nos contam que Quem sabe aí Vem uma terceira DLC ainda Então tem mais duas Se duvidar Olha lá É ali mesmo, ó Olha lá É, tá cheio de gente, mano Já vamos começar com aquela ali, ó Ok Ok Quem é o cara, mano? Tem alguém específico? Ou é pegar qualquer um deles? Aparentemente não tem ninguém, assim Especial, tá ligado? Aparentemente, né? Ah lá Agora apareceu Beleza Tá, beleza Achamos quem é O cara que a gente precisa Mas antes Vamos fazer a limpa aqui Pra não ter problema, né? Vem cá, amiguinho Tá, tem dois ali Vou tentar Opa O que foi? Peraí Chamar atenção só Vamos ver se ele vem Pô, correu pro lado contrário Pô, aí não Opa Tá vindo É Não era pra ele ter me visto Mas beleza Beleza Ê Ê Ok Nossa Errei o time, mano Tá, é aquele ali Que a gente quer Mas primeiro Vamos acabar Com esses bestas aqui Pronto Agora só eu e você, tio Cola mais Eu acho que eu não posso Jogar esse cara no rio, não Vai que buga a missão, né? Sei lá Vem cá, tiozão O que você tem comigo Ô, bicho brabo Já era Vamos lá, tiozão Pensa numa mulher braba Forte Bora Cara Cara, eu achava que na nova geração Tá ligado? O lance de SSD E plique, plique A gente conseguisse Ter uma renderização rápida Na cidade Nas cidades, né? A ponto de você não precisar Ficar andando devagar Com o cavalo Mas até agora Os caras não conseguiram isso não, mano Você entra na cidade Automaticamente Seu cavalo fica lento Tá na mão, minha amiga Opa Desce Pretendi acabar com você dessa vez Você sempre foi descuidado Pelo menos Pelo menos tirei de você O seu olho E o seu irmão E o seu irmão Aquele chorão Junto com a batia escandalosa Que era sua mãe Vamos logo Acabe com isso de uma vez Rápido assim Rápido assim Ah, não Não, meu caro Constantinos Isso vai durar por muito tempo Por que você acha que eu afiei tantos instrumentos? Eu vou fazer você pagar caro por tudo que fez Você é um ciclope patético Que delícia Ah, não acabou Acabou? Acabou? Nossa, velho Que bosta Achei que ia revelar alguma coisa legal da Zara Tá ligado? Mano Eu não sei o que os caras da Ubisoft tem na cabeça Mano Os roteiristas Galera Eu acho que não só eu Mas todo mundo aqui Já pensou num final diferente pra essa história, né? Pô Imagina que legal Mano Só precisava disso Só precisava disso Não é nada Na hora que ela fala Pra que que você acha que eu afiei instrumentos? Tal Pá, pá, pá Inclusive esse daqui, ó E mostra o pulso dela Assim Uma Hidden Blade, mano Nossa Estonques Maluco Todo mundo já ia ficar Uá Né? Pô A menina é persa Tal Imagina se ela vem dos ocultos lá da persa Eu sei que tem alguma coisa falando dela, né? Até li agora há pouco A biografia dela Tal E fala que um bom espaço da vida dela Não se sabe Pô, ela poderia ser uma oculto também Ô caramba, Ubisoft Era só isso, mano No finalzinho ela fala assim, ó Inclusive eu afiei essa daqui, ó E mostrava assim E sacava, tá ligado? A Hidden Blade Flim Ah, Ubisoft Bom É isso aí Esse é o final Bosta Do Do arco Do comércio, pessoal Enfim Destilhem o veneno de vocês aí nos comentários Um forte abraço Tudo de bom Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa! 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 Obrigado.